Música No município de Benjamim, Constante do Sul, um grupo de mulheres realiza com muito carinho, há mais de 10 anos, um trabalho voluntário, por meio da produção de alimentos caseiros. Há mais de 10 anos. Ascari também é uma mulher de Irixim, e aí começou para nós fazer para a paróquia, né, voluntárias, né, ela ensinou a fazer pão, ensinou a fazer umas coisinhas, aí comecei, e a gente vem sempre. E cursos também através do Cras e a Imater também, que a gente vem se aperfeiçoando, né. O grupo passou a produzir pães caseiros, bolachas, grôstoles salgados, palitos e doces variados, e quando não sabiam fazer, buscavam conhecimento. O pão, pão caseiro, é tipo, digo, feito em casa, isso, não tem nada de, como usam nas indústrias, né. E bolachas, grôstoles, salgado doce, palitos salgados, e às vezes as pessoas pedem outras coisas, se a gente sabe fazer, a gente faz, senão a gente vai atrás e procura. Vai aprendendo? Vai aprendendo, é. O grupo se reúne todas as quintas-feiras para realizar o trabalho de forma totalmente voluntária. Ah, nas quintas-feiras, não tem nada que deixe a gente ficar, nada que pode atrapalhar. A gente não vê hora chegar. Não vê hora? A quinta-feira, né, não vê hora chegar às quinta-feiras. É, das sete horas até as quatro e meia, você não vai ter as cinco também, né. E é muito serviço de noção também. Bastante. É, piadas também, descontração não falta. Não dá mais um serviço certo também. Não, não. Enquanto o volume é de voz mais alto, é tudo assim, mas tudo não. A gente não vê hora. A gente briga também. Nada ao final, tudo só. Ah, que bom! Que bom, que bom. Até agora não caiu também. Ah, que bom! Então dá para continuar aí. Sim. Para as senhoras, todo esse trabalho é gratificante. Afinal, estão ajudando ao próximo. Muito gratidão. A gente fica feliz que a gente pode, que tem saúde para vir. Eu não medo esforço. Porque a gente tem que se organizar, ser organizada. Porque se tu não for organizada, tu não consegue. Mas é muito gratificante. E a gente tem o apoio da família. Eles, quando chegam na quinta, eles já sabem, já estão preparados que a gente vai trabalhar aqui no salão. E eles dão todo apoio? Todo apoio, sim. É bem gratificante a gente doar-se. Doar um pouco do nosso tempo, ajudar alguém, ajudar a comunidade. Isso acho que é muito bom, muito importante. Ser mulher é dedicação, é humildade, é paciência. E é força, é ser solidária também. Amizade é muito forte. Quando uma adoece, as outras também... Já ficam mais... E quando uma está alegre, a outra também fica. Se uma chora, as outras... A gente pega roupas uma vez por ano e faz o brechó. Mas tudo em benefício da nossa comunidade. Isso. A gente que faz, juntamente com o padre. E a gente faz esse trabalho. E a gente faz esse trabalho.